A sede social do Cicobi Credimoc em Xancherê recebeu na noite desta quarta-feira uma assembleia de consórcio. Mais de 200 pessoas acompanharam tudo de perto. Sem dúvida uma noite diferente, pela primeira vez aqui no nosso centro de eventos recebendo ao vivo um consórcio que foi transmitido para o Brasil todo, onde os convidados, grande maioria associados, puderam aqui testemunhar essa transmissão e também concorrer, junto com outras cooperativas do Brasil, às mais variadas linhas de consórcio que o Cicobi Credimoc oferece. O sorteio foi transmitido ao vivo pela internet em parceria com a ConsClick. Pensando na parceria com o Cicobi Credimoc, de a gente trazer uma assembleia de consórcio aqui para a Xancherê e a região para mostrar toda a transparência do sistema de consórcio. O consórcio, que é um sistema genuinamente brasileiro, foi criado aqui no Brasil no ano de 1971, ele é uma excelente opção de investimento porque ele possibilita uma disciplina financeira. Dois grupos com 900 participantes cada fizeram parte do sorteio. E se você também quer participar, é só entrar em contato com o Cicobi Credimoc. Vem até a cooperativa, nos procure, nós temos todas as informações sobre os produtos e com certeza você vai sair de lá sabendo que está fazendo a melhor opção. A partir de R$446,00 por mês, você pode fazer o consórcio do seu carro, por exemplo. Quem já conhece os produtos e serviços, recomenda. Olha, o sistema cooperativo como um todo revolucionou o Brasil em todas as áreas aí, na economia, na parte financeira, em todo. Eu, como associado, faço questão de participar das assembleias, hoje convidado aí pelo ODI, pelo presidente, por toda a equipe do Cicobi, participando desse sorteio a nível nacional. ODI, pelo presidente, por toda a equipe do Cicobi,